A reunião contou com a presença das polícias civil, militar, científica e do corpo de bombeiros além de representantes de oito prefeituras da região metropolitana do Recife Os preparativos para o carnaval do próximo ano já foram iniciados mas para dar continuidade ao planejamento a Secretaria de Defesa Social precisa do posicionamento das agremiações por isso foram estabelecidos alguns prazos As associações carnavalescas terão até o dia 30 de novembro para fazer o pedido de policiamento extra durante o desfile A direção dos grupos deve procurar o batalhão da polícia militar Inclusive é um prazo para que todas as prefeituras se organizem também porque o policiamento sobre o carnaval ou qualquer evento envolve também as prefeituras que tem o domínio sobre a via pública da liberação da área para fazer o desfile Também foi definido o limite de trios elétricos de acordo com o porte da agremiação O máximo chega a 10 O grupo que desrespeitar essa medida pode ser notificado A inspeção dos veículos feita pelo corpo de bombeiros deve acontecer entre os dias 15 de novembro e 15 de dezembro Já para os camarotes o tempo é maior Vai até 4 de janeiro Este ano cerca de 10 mil policiais trabalharam no período dos festejos de Momo Em 2016 a secretaria vai continuar contando com o apoio do efetivo vindo do interior do estado Os trabalhos começam na quinzena de janeiro e seguem até o final de fevereiro Em Recife e Olinda sempre é feito esse trabalho de trazer policiais do interior para reforçar alguns focos de folia Principalmente o galo da madrugada porque é a maior operação, de maior dimensão Mas também a festa em Olinda, a festa no marco zero A gente sempre conta com o efetivo do interior também para um reforço A gente sempre conta com o efetivo do interior também para um reforço